Sobe, sobe família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Tipo, teve um dia que eles, eu tava lá inclusive, que eles fizeram o Zé Neto e a Virgínia. Aham. Porra, aí... O Zé Neto é muito engraçado. Cara, o Zé Neto... É muito engraçado. Eu conheci o Zé Neto lá depois, ele é exatamente aquela pessoa do podcast. Que da hora, que da hora. Assim, ó, tranquilo. Sabe aquele cara aqui? Eu até brinquei com ele. Eu, velho, te falei um negócio. Você é muito calmo. Aí ele falou... Ele faz... Ele tem a vozinha fininha. Você é tranquilo, tranquilo. Eu falei... Mano, sabe o que você é? Você é aquele cara que já nasceu andando de jato, né? Você nunca... Você não se preocupa com o Conta, ele... Aí ele deu assim... Você já fez check-in? Nossa, que da hora, mano. Aí ele olhou pra mulher dele e falou assim... Ele chamou ela de gata. Gata? Ele tá perguntando o negócio de check-in. Quem é o negócio de check-in que ele tá falando aqui? Aí ele fala assim, né? Meio caipira. Ele fala... Que negócio de check-in que ele tá falando aqui? Tá falando de check-in? O que é esse negócio de check-in? O Zé, quando você vai no aeroporto, faz check-in... Ah, não sei como é que é desse negócio, não. Sabe? Tipo assim... Mano, tipo, não se preocupa. Tem coisas que... Ih, mano, faz parte da vida dele, cara. Ele não... É isso aí. Ele é... Total, total. Tipo, mano... Filho do Leonardo, velho. O pai dele é rico com força faz anos já. Ele já nasceu e o cara já era muito rico. Caralho. Não é louco isso? É. Mas o moleque de uma simplicidade... Humilde. O quê? Eu cheguei, ele levantou pra eu sentar. Falei, não, pô, senta aí. Falei, não, não, senta... Não, o que é isso, pô? Eu fico de pé, já tô sentado por um tempão. Senta aí. Tipo assim... Que foda, né? E os caras bosta pra caralho é que não chupa gelo com ninguém. São uns puta perna, né, velho? Mas eu olho cada um e falo... Cara, o moleque humilde, cara. Simples pra caceta. Que da hora, mano. Que da hora. Ah... Ele é bem engraçado, cara. Mano, ele é engraçado. Eu não sou sertanejo, nem sabia quem era, cara. Não. E aí eu vendo os cortes, eu morrendo de rir aqui, mano. Cara, o moleque é muito bom. É muito bom, mano. Cara, eu gosto muito do sertanejo, né? É muito bom. Mas eu também não era, assim... Nunca fui muito da onda dele. Ele é mais de uma coisa mais jovem. Então eu gosto de uma coisa mais antiga. Pode crer. Mas é que o cara, pessoalmente, ele é muito engraçado. Então, velho... Pô, mas da hora que ele é assim mesmo, né? Cara, igual. Acho que às vezes é até mais legal. Porque acho que ele é mais... Assim... Primeiro que ele tem uma parada muito legal, assim, né? Que ele... Sabe aqueles caras que é rico com força e sabe que não muda a vida dele em nada? Então, ele fala uma bobagem. Daí a mulher dele fala assim... Meu, não pode falar. Ele não pode falar? Foda-se o que eu quiser. O que muda? Vai cancelar o show? Cancela. Não tem problema. Vai perder seguidor? Caralho. Tipo assim, como ele não vive da audiência do Instagram... Sim. Dessa audiência maluca. Dessa audiência que qualifica. Dessa audiência que desqualifica. Dessa audiência que cancela. Ele não vive disso, mano. Caralho. Ele tá numa... Ele tá numa... Num movimento diferente, mano. Ele tá num movimento que a família dele criou, né, velho? Que o pai dele... É outro patrão, velho. Você acha que tá preocupado com cancelamento? Fala, velho. Cancela aí, filha. Vou lançar um disco pra você entender. Quem que vai no meu show se tá preocupado com cancelamento? Se eu sou machista, não sou machista. Se eu falei dum. Se eu falei dum. E eu acho que ele tem muito isso. Porque ele é casado com uma puta influencer. Talvez, se não for a maior do Brasil hoje, uma das maiores do Brasil. Total. Total. Então, ele... Ele acha que ele tem essa... Não é uma preocupação. Ele tem esse toque, assim, de... Ai, caralho. Talvez eu não... Mas, mano, moleque de gente boa, velho. Moleque de gente fina. Contando cada história, velho. Cada coisa. Mas tem muito cara assim, velho. Eu acho assim... É, você que tá mais nesse mundo, vendo os caras por trás das canas. Eu falo. Tem os caras que são malas. Não, tem os caras malas, hein. Mas você acha que a maioria é malas? Não. A maioria é da hora. Não, a maioria é da hora porque... O que que eu sinto, velho? A maioria é legal um pouco disso, assim. Ele é ele mesmo na internet. Entendeu? Ele é aquele cara. Não tem como ele ser diferente. Por exemplo, um cara que é um brother, é gente fina, mas é um cara difícil. O Castanhari é um cara difícil. Tem o jeitão dele. Não é um cara abertão. Tipo, ele é muito tímido, muito tímido. Eu sou um cara tímido. Agora eu já tô mais solto aqui, mano. Mas eu sou bem tímido. O Castanhari é um cara extremamente tímido. E ele não enxerga. Então, o Castanhari é um cara que uma vez... Eu até falei com ele. Pô, velho. Eu cruzei você no shopping, te fiz um salve e você me ignorou. Achei que você não lembrava de mim. Ele, Fred. Por exemplo, ele não enxerga o Du. Daqui ali, ele não enxerga. Caralho. Ele falou, eu não enxergo, mano. Eu sou tímido. Então, mano, assim, é um cara diferente. Então, ele tá numa roda. Claro que se você botar ele na roda dos brothers ali, com o Cossiello, com os caras dele, com os ninjas e tal, aí é o habitat do cara. Mas ele fora da roda, é um cara diferente. Cossiello é aquele cara ali. Aquele cara dos stories ali. Que foda. Igual. Gigante desse tamanho. Eu não sei o que ele tá fazendo da vida, que ele tá ficando tão gigante. Isso me traz um otimismo, mano. Pra sociedade, pras pessoas. Porque agora a galera que os jovens, enfim, todo mundo tá olhando, não é mais a galera da TV que eu acho que tinha mais cuzão por trás. Mas sabe uma coisa que eu... Assim, ser humano bosta e ser humano cuzão tem em todo lugar. Mas é um pouco daquilo que eu te falei no começo, que, por exemplo, o Cauã Reimond e a Grazi Massafera, eles são uma pessoa ali na vida deles. Lá na televisão, eles são aquele outro personagem. O galã, o pegador, o sem camisa, ela é bonitona. Aí chega na vida real, não é aquilo. Então, a pessoa que se aproxima dele, ela não conhece, na verdade, como é que é a Grazi Massafera e como é que é o Cauã Reimond, ou como é que é o Caio Castro. Ela não conhece aquele ser humano. Ela conhece aquele personagem. E, às vezes, eles são muito diferentes. Total, total. E aí... Mas, às vezes, o jeito que a TV é feita reforça isso, né? Porque, pô, é novela... Não, você imagina... Que é um cara que eu acho do caralho, se não conheço. Wagner Moura. Pode crer. O ator. Mas você imagina que o Wagner Moura é um cara extremamente de esquerda e ele é o Capitão Nascimento, ao mesmo tempo. Né? É, é verdade, né? Então, assim... Caralho. Entendeu? Ele é um cara... Ele é um cara que vive no meio das milícias, um tapa na cara de outros polícias. Sim. Só que, na vida real, ele é um cara de esquerda. Então, assim, você imagina que você... Aí você é um puta de um cara ligado, ó... Militar. Caralho. É... Fala aquelas coisas lá que ele falava. É, quer me fuder, me beijam, não sei o quê. É, mata um, zero, dois e tal. Então, você tem aquela impressão do Wagner Moura, né? É. É o zero dois, é o zero um, é o zero três. Aí você vai num restaurante e ele tá tipo o Chico Buarque. Fumando um cigarrinho dele, com uma bermudinha... Saca? Sim. E aí, você imagina você chegando pro Wagner Moura hoje, gente, num restaurante em Viena, né? Onde ele frequenta. E chama ele de zero dois pra você ver. Ele deve odiar isso, mano. Mano, ele vai querer te dar um soco na cara. Cara, mas você é fã do Wagner Moura, porque o Wagner Moura é o Capitão Nascimento aqui no Brasil, mano. É. Ele é o cara que prende os bandidos. E, em teoria, os bandidos... E na época que ele fez o filme, tanto que o final do filme é... O problema tá em Brasília. E na época, Brasília, quem mandava em Brasília era a esquerda. Na época do filme. Se ele vai ser o cara que vai combater a esquerda em Brasília, você tem ali. E daí, daqui a pouco... Esse é a grande sacada que eu acho. Então, assim, o Antônio Fagundes, brother, ele era lá o rei do gado. Todo de terno branco e tal. Mas lá no restaurante no Rio de Janeiro, eu achei as pessoas... Entendi. Então, existe uma distância. Você não vai lá e abraça o rei do gado. Aquele cara é o Antônio Fagundes, mano. Antônio Fagundes, tem o jeito dele. Entendi, entendi. O Cossielo é o Cossielo. É o que você falou. Existe uma distância, né, com esses outros caras. Esses caras têm distância. E aí, por isso... Ah, ele é um cuzão. Não é que ele é um cuzão, mano.